Olá, estamos novamente com Fofoca dos Famosos e vamos direto para as fofocas. Pedro Burgarelli estreia em Gênesis. A novela Gênesis da Record TV vem apostando em novos rostos para compor seu castiguin. É o caso do ator Miguel Pedro, de 11 anos, que faz sua estreia na TV como contratado da emissora para interpretar o personagem Ló, na primeira fase do folhetim bíblico. Na trama, o ator será filho de Aham, Rick Tavares e Reduana, Tami de Calafiore. Boa sorte ao Pedro. Positivou, Lucas Neto usou as redes sociais nesta segunda 16 para contar que testou positivo para o Covid-19. O youtuber demonstrou estar bastante preocupado com o diagnóstico por conta do filho recém-nascido, Luke, de apenas 3 dias de vida, e de sua avó, de mais de 90 anos. Ele diz o seguinte, O mundo da magia e da fantasia também tem seus dias ruins. Testei positivo para o Covid-19. Cara, tem noção? Com meu filho recém-nascido em casa, com minha avó de 93 anos. Estou bem. Em breve volto com mais informações. Disse o influencer nas suas redes sociais. Polêmica. Xuxa pede que Siqueira Júnior seja demitido da Rede TV. A briga entre Xuxa Meneghel e Siqueira ganhou um novo capítulo. A apresentadora acionou seus advogados e processou o polêmico jornalista. Segundo informações, Xuxa pede a cassação do título de jornalista de Siqueira, bem como a demissão dele da Rede TV e uma indenização de 500 mil, que ela pretende doar às instituições de caridade. A ação foi registrada na vaga civil de Santo Amaro, em São Paulo. Em 27 de outubro, com pedido de urgência, ela alega que Siqueira oferece riscos à sociedade enquanto continuar no ar. Troca de farpas. O humorista Rafinha Bastos e o vice-presidente da Rede TV, Marcelo de Carvalho, foram protagonistas de uma troca de farpas nas redes sociais. Tudo começou quando o ex-marido de Luciano Gimenez incentivou a população a escolher voto útil nessas eleições. Ele disse o seguinte, Vote em quem tem condições de ganhar dos candidatos ruins. Postou o executivo no Twitter. Rafinha Bastos não perdoou. E disse o seguinte, Campeão, tá se metendo em política agora. Se tu estivesse mesmo preocupado com o povo, pagaria os funcionários da tua TV em dia. Tenha vergonha, tio. Rebateu o Marcelo de Carvalho. Fala, querido, tudo bem? Nossos funcionários estão rigorosamente em dia. Aliás, você sabe, pois trabalhou pra nós. Foi o maior fracasso de audiência e faturamento da nossa história. Lembra-se, rebateu o Marcelo de Carvalho sobre a versão nacional de Saturday Night Live, que foi ao ar na emissora em 2012. Rafinha Bastos provocou mais ainda a Marcelo publicando uma reportagem sobre o atraso dos pagamentos da emissora. Essa é uma das 12 matérias sobre atraso de pagamento em 2020. Achei 72 matérias de 2019. Quer que mande para o seu e-mail ou está sem Wi-Fi? Vamos então para a última fofoca. Sharon Menezes deixa a Rede Globo após 18 anos. A despedida de Sharon foi confirmada na última quinta-feira, dia 12, ao jornal Estrado de São Paulo. Segundo a assessoria da artista, ela optou por não renovar seu contrato com a rede da Família Marinho para participar de um novo projeto em uma plataforma de streaming, do qual não foram dados muitos detalhes. Porém, sabemos que se trata de Condom Lodges. Série de Mistério, escrita por Nathana Eclém para a Netflix, que contará com as amigas Manu Gavassi e Bruna Marquezine nos papais principais e a estreia deve ocorrer em 2021. Obrigado pelos compartilhamentos, inscrições e curtidas. Por hoje é só. Até mais!